Oi público da TV 247, eu sou André Teixeira Jacobina, sou mestre em História Social, doutor em Saúde Pública, sempre pesquisando política. E tem um canal aqui no YouTube, a Nova Máquina do Tempo, agora parceiro do 247. Se vocês querem ver mais conteúdo do meu canal, dê uma checada no link na descrição ou procurem por a Nova Máquina do Tempo. Oi gente, pois é, eu já tinha dito em um vídeo anterior que eu achava que o vírus poderia caminhar para derrubar o Bolsonaro se ele continuasse agindo como ele estava agindo. E, parece que eu estava adivinhando, nós já temos o primeiro pedido de impeachment que está nas mãos do Rodrigo Maia. Vamos ver o que ele vai fazer. E outros pedidos de impeachment estão a caminho. E nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. Tem links das nossas redes sociais e nosso apoio-se no comentário fixado, assim como as nossas fontes. Então vamos direto para a fonte. Esse primeiro pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, que ele está sem partido, é bom lembrar, chegou à Câmara na terça-feira, dia 17, dois dias depois que o mandatário ignorou a orientação de ficar em isolamento até refazer testes para o coronavírus e participou de uma manifestação de seus apoiadores em Brasília contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Ele é da autoria do Leandro Graz, da Rede, que, por causa desse episódio, foi lançado assim a... vai ficar conhecido nacionalmente agora, né? E ele alega que Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade. A participação de Bolsonaro em um dos atos de domingo fez com que ele caísse na mira de juristas e até ex-aliados. O deputado federal Alexandre Frota, hoje desafeto, mas que já foi aliado, chegou a anunciar que entraria com pedido de impedimento alegando crimes contra a saúde pública, mas depois disse que iria adiar o protocolo de entrega. A deputada estadual paulista Janaína Pascoal pediu o afastamento do presidente e o jurista Miguel Reale Júnior, que assinou com Janaína o pedido que levou ao impedimento de Dilma, defendeu a necessidade de uma junta médica avaliar a sanidade mental do presidente. E ele já foi são alguma vez na vida? Porque se for o critério da sanidade mental, ele não deveria nem ter sido empossado, né? Mas, enfim, se essa atitude é a atitude que está motivando isso, enfim, isso não faz sentido, né? Em sua peça, o Leandro Graz da Rede, ele argumenta que Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade em ao menos cinco ocasiões. Vamos lá. 1. Quando ajudou a convocar manifestante aos atos de domingo, essa é a primeira vez, né? Atos contrários ao STF e ao Congresso, obviamente contrariando instituições, tudo isso, né? 2. Quando ofendeu a jornalista da Folha, Patrícia Campos Melo, aquela ofensa que eu não vou repetir, porque vocês sabem qual é, enfim, ele tentando ser engraçadinho, mas extremamente ofensivo e machista, né? 3. Quando postou o conteúdo pornográfico do Carnaval, o Golden Shower, né? De 2019, em sua conta do Twitter, e quando determinou que se comemorasse o golpe militar de 1964. E agora com essa coisa do coronavírus, né? Seria a quinta, né? A escolha de dar ou não seguimento ao pedido de impeachment cabe ao presidente da Câmara dos Deputados, como eu disse, o Rodrigo Maia, né? Do Democratas. Na segunda-feira, quando foi procurado para comentar sobre o pedido de impedimento iminente de frota, o deputado informou que não iria se manifestar. Ele está meio que na parede, né? Está com medo também. Porque assim, a tropa do Bolsonaro, para essas pessoas públicas, e eu não tenho nenhuma simpatia pelo Rodrigo Maia, e vocês sabem disso, mas eles têm um pouco de medo desse pessoal, né? Porque eles sabem o que... Recentemente, um bolsonarista deu um tiro na manifestação e uma mulher que protestou contra ele, enfim, falou mal de Bolsonaro e levou um tiro, né? Então, realmente a situação fica... As pessoas ficam nervosas com isso, né? Em entrevista ao Valor, Maia deu a entender que o Congresso não deve se envolver com a iniciativa de impeachment, o que é incompreensível, né? O deputado disse ainda que tem a impressão que o próprio Bolsonaro está trabalhando para esticar a corda da tolerância rumo a um impedimento. Nós já temos muitos problemas no Brasil, para a Câmara ou o Senado serão responsáveis pelo aprofundamento da crise. Nós não seremos responsáveis por isso. Às vezes, me dá a impressão que o governo quer isso. Nós não queremos ser responsáveis por isso. Todos nós fomos eleitos. O presidente teve 57 milhões de votos. Os deputados tiveram 100 milhões de votos. Mas cabe a você, Rodrigo Maia. Essa fala dele parece claramente ele querendo fugir das responsabilidades dele enquanto presidente da Câmara, né? Fica evidente para mim que o que o Rodrigo Maia estava tentando dizer e ele usou de... Enfim, não quis ser claro. Os motivos talvez sejam políticos. É que Bolsonaro estaria fazendo o que está fazendo para levar a um confronto entre o poder executivo e o poder legislativo. E até o judiciário junto, né? Contudo, como diz o outro. E, nesse confronto, Bolsonaro talvez esteja imaginando mobilizar as forças armadas, a polícia militar. Seria uma estratégia para não ter que lidar com a dimensão política, já que a relação com os diferentes poderes e ter habilidade para isso não é nada que o Bolsonaro saiba fazer, né? Ele acredita, provavelmente, que desse confronto ele sairia vencedor. É isso que o Rodrigo Maia está insinuando, né? Que ele busca esse confronto. Bem, o que vai acontecer não dá para saber. agora que os resultados, né? Mas que mais pedidos de impedimento devem acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, isso é absolutamente evidente. E parte da direita, que apoiou o bolsonarismo, parece começar a estar querendo sair da barca furada que está afundando com os rasos. Então, assim, eles estão querendo dar o fora, né? O João Dória já disse que se arrependeu, a Jaina Pascoal já disse que se arrependeu, ele está recebendo muitas críticas de todos os lados. Então, essa direita, que é uma direita conservadora, liberal na economia, entreguista, chama como ela quiser, né? Mas que olha para o bolsonarismo e diz não quero fazer parte disso aí, usou do bolsonarismo de forma bastante oportunista quando quis se eleger e agora está chutando o bolsonarismo, quando ele começa a ficar incômodo e quando ele começa a levar a uma situação de impopularidade, de caos, resolve se sair, né? E isso sinaliza, sim, a possibilidade de um impeachment acontecer. Eu não gosto da ideia de um impeachment a qualquer momento, mas a verdade é que Bolsonaro vem cometendo crime de responsabilidade de um nível de gravidade que deixa um pouco a alternativa. Isso falando, provavelmente, do presidente mais execrável da história brasileira recente, né? Ou talvez de toda a história. Teria que ser uma disputa boa aí, né? Entre ele e alguns ditadores que o Brasil já teve. Qual foi o pior, né? Não sei. Acho que a gente teria que analisar. Em termos de falta de qualificação, eu acho que ele ganha com uma certa margem, né? Uma margem bastante razoável. E, pra mim, faz todo sentido o impedimento. O problema do impedimento, e aí o Rodrigo Maia tem um pouco de dose de razão, é que nós já temos utilizado esse expediente no passado e muitas vezes pra lidar com... No passado, às vezes, no caso de Dilma, por exemplo, não tinha um crime de responsabilidade, claro, né? Foi uma invenção. No caso de Collor, tinha... Ele tava envolvido com a corrupção, né? Mais diretamente, né? No caso de Bolsonaro, tem. No caso de Bolsonaro, tem elementos comprovados, ele colocando as pessoas em risco, ele... Enfim, você teria bastante motivos pra colocar pra fora e pra realizar o impedimento. Mas aí vai assumir o Mourão, que é o... Embora não tenha tosquice do Bolsonaro do ponto de vista das falas públicas, também não tem preparo. É uma pessoa que também é feita umas teorias da conspiração. Quem conhece o Mourão aqui no YouTube sabe que o Mourão já aderiu a algumas das teorias das conspirações mais toscas. Alguns dos vídeos estão, inclusive, no YouTube. não sei se estão até hoje, mas estavam há algum tempo atrás, né? Então ele, enfim, não é nenhuma direita democrática, equilibrada, passa bem longe disso. E no Brasil de hoje, achar gente dessa direita tá uma coisa bem difícil, né? Parece que você tá procurando uma agulha no palheiro, né? Porque quase que não tem, praticamente não tem. E a tendência da nossa direita no Brasil sempre foi autoritária. Pegaram a sua história, vocês vão ver. O povo gosta muito e apontar pros autoritarismos da esquerda e tem gente autoritária na esquerda? Sim, tem, mas se você compara em termos históricos com o autoritarismo de pessoas de direita, isso não dá nem pra começar a comparação no caso brasileiro, né? No caso brasileiro, a nossa direita é muito mais autoritária historicamente. Enfim, vamos ver no que é que isso daí vai dar. Me parece que Bolsonaro caminha pra ele, Bolsonaro, não o governo dele como um todo, mas ele, Bolsonaro, cair. Se vai acontecer agora, daqui a um mês, dois, três, não sei. Pode ser que alguma coisa aconteça e ele não cai? Pode ser também. O cenário brasileiro, infelizmente, é um cenário de muita instabilidade em que muitas pessoas, completamente despreparadas, com visões de mundo que são fora do mainstream administrativo, minimamente, né? Os piores figuras que nem tinham qualificação pra ser diplomatas foram colocados em cargos-chave, gente que nunca escreveu livro de economia, em ministério de economia, gente que não acredita em ciência, em cargos da ciência, gente que é ligada a uma lógica contra a educação dentro do ministério da educação e você por aí vai, né? Você vai, você pode, o governo Bolsonaro, ele tira, assim, as trevas e a turma medonha toda e joga pra dentro da administração pública. Então, diante de um cenário como esse, você, não é só um caos político, econômico, mas é um caos institucional muito grande e aí o cenário começa a ficar meio que imprevisível pra certas coisas, né? Bolsonaro cair, outros vão cair junto, os aliados mais fortes, talvez, eles saiam, né? E aí o governo vai ter que se, meio que se reconstruir e isso vai levar a direita bolsonarista a acreditar em todo tipo de conspiração, eles que já são bem propensos a isso e vão se endurecer ainda mais a sua oposição à esquerda, à democracia e até vão atacar os membros da direita que foram contra eles. Já vi gente dizendo, chamando Janaína Pascoal de infiltrado esquerdista, o que é hilariante. Mostra que essas pessoas acham que todo mundo que critica eles é de esquerda. Quando, na verdade, essas pessoas estão criticando o bolsonarismo por perceber que é uma barca furada. O Bolsonaro não é por ser de esquerda. Quem acha que Dória ou Jair Nando Pascoal são pessoas de esquerda, enfim, não conhece muito de política para ser bastante educado na gente, na caracterização, a vontade que tem é dizer uma outra coisa. Mas, enfim, vamos ver os próximos passos dessa confusão. eu só torço para que não morra muita gente por causa disso. Especialmente na questão do Corona, vocês sabem. Talvez eu deva chamar de vírus Voldemort. Porque toda vez que a gente diz o nome do vírus aqui no YouTube dá problema. Um abração, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.